Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir e egoísmo pra mim não dá mais Você é sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre o culpado Pra tocar pela chance de me defender Nunca tentou me entender Pensar somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada, o telefone toca Mas eu não há tempo, bate em minha pula Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é pé e o coração que faz Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é pé e o coração que faz Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é pé e o coração que faz Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é pé e o coração que faz E eu sou sempre o culpado Pra tocar pela chance de me defender Nunca tentou, nunca tentou Pensa somente em você Eu sei que é a sua vida E os seus interesses sempre em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra mim o preço Chega a madrugada, eu vou retorna Mas eu não até, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido Pois a carga é fraca, como lança a pé Coração que paga, suas atitudes se fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vai dar pra ver você mudar Chega a madrugada, eu vou retorna As a madrugada, eu vou retorna Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido Pois a carga é fraca, como lança a pé Coração que paga, suas atitudes se fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vai dar pra ver você mudar